Fala pessoal, sou o Bob Max e galera, nesse vídeo eu vou trazer mais um Batalha de Garagens no GTA V Dessa vez a gente tá aqui na garagem do Katsuki BR, manda um salve aí Enzo O primeiro carro que eu vou mostrar pra vocês é esse Vajero Vermelho Sangue, bem massa, tá legal pra caramba Ó os detalhes do carro dele, que da hora, por dentro tem essas proteções aqui, porque esse carro é tipo carro de racha, tá ligado? Aqui tem uma Batsu, Maibatsu vermelha, da hora, tem esse branco aqui, muito louco, esse Adder branco Eu lembro que ele era um dos carros mais velozes, tirando o Zetorno, ele também era muito bom, gostava de jogar esse carro Na época né, há um ano atrás, esse Anzeleji, laranjão dele também tá muito massa Hoje em dia eu não sei quais são os carros mais tops, se de alguém tiver carro melhor ou garagens mais tops Se quiserem participar aqui do Batalha de Garagens, é só me mandar o convite Eu gravo sempre a partir das 8h30 aqui no Playstation 3, Play 4, X1 ou 360, é só escolher aí e vamos nessa Ele tem esse aqui, parece um Porsche mano, esse aqui é o Surano, Surano laranja também, legalzinho esse carro Ele tem esse outro verde, parece uma McLaren, esse aqui é o Cheetah, pode crer mano, é o Cheetah Ele tem um Cheetah verde com preto, esse carro também era muito bom, gostava de jogar esse carro aqui Quando a gente fazia os rachas no GTA, e esse preto aqui de agente secreto, bravado Esse aqui é o Gautlet, bravado Gautlet, todo pretão, muito louco Na garagem dele o que eu achei mais legal aqui dos carros foi esse aqui, esse vermelho sangue Esse videiro, ó, vermelho sangue, eu achei muito legal, muito massa Vocês gostaram de quais carros aqui da garagem do Katsuki? Lembrando, que quando quiserem fazer a gravação é só me chamar Quem gostou do vídeo, deixa um gostei, comenta, compartilha E se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil Inscreva-se pra ajudar o crescimento e a divulgação Muito obrigado pela visualização de todos, valeu e até a próxima Tchau